Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Dá bom dia? Dá bom dia? Faz assim, bom dia! Ainda não sei dar bom dia não, né mãe? Né? Gente, hoje é sexta-feira, dia 5 de maio, agora são 8h04. Já fiz meu devocional, já fiz uma atividade física hoje, tomei banho, me arrumei pra começar o dia. Hoje nós vamos sair à tarde, né? Hoje é aniversário da nossa filhada. Nós vamos lá no abrigo, né? Que eles chamaram a gente pra ir lá. Então nós vamos ir. Eu tenho que fazer um brigadeiro pra levar, que foi o que eles me pediram. E eu vou mostrar pra vocês um pouco do nosso dia. Eu não sei se vai ser só o dia de hoje, eu acredito que não. Eu acredito que eu vou mostrar o final de semana também, porque minha irmã deve vir pra cá. Nós vamos fazer um passeio também nesse final de semana. E eu quero mostrar tudo pra vocês. Vou dar o café agora pro Misael, pra gente tomar um banho de sol. Tem que colocar roupa pra lavar, tem que estender já uma bacia de roupa que tá aqui. E tem mais roupa dentro da máquina e mais roupa pra colocar pra lavar. Misael, pra gente tomar um banho de sol. E tem mais roupa pra lá. Tchau, tchau. Para não perder o costume, viemos aqui para garantir a vitamina D e aproveitar para encontrar com o Marcos, que está chegando agora. Miguel está aqui, aprontando. Mizanão já está correndo atrás de um cachorro aqui. Que ontem nós viemos aqui e ele estava correndo atrás do mesmo cachorro. Olha lá o cachorro. Não, não é aquele lá não. Nem aquele lá. É o outro que está por aí. 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 Bom dia, gente. O outro que está por aí. Eu fui arrumar o almoço. O outro que está por aí. Aí eu fui pegar ele. Nenei um pouquinho no meu colo. colocamos ele na cama. só que a gente ia sair de casa. e o outro que está por aí. E o Miguel, a gente deu o almoço. E o Miguel, a gente deu ele ao almoço, né? A gente acordou, ele custou para comer. E a gente deu o almoço. Aí eu, como a gente tinha que sair, né, pra resolver algumas coisas Eu falei assim, Marcos, manda consertar essa parte aí do carro Porque como a gente vai sair, vai ficar mais barato do que a gente saiu de ônibus ou de Uber, né Até porque não daria, né, enfim Aí a gente mandou consertar o carro pra estar liberado pra gente sair no final de semana Chegamos lá, né, com o carro saindo a fumaça O Marcos foi olhar o que que era, o camarada instalou a mangueira encostando na ventoinha Aí nisso esquentou e furou a mangueira de novo Aí pensa num perrengue pra gente poder vir embora, gente Nós chegamos lá pra poder vir embora no carro, né Nós estacionamos lá perto e fomos colocar lá a água, né Lá dentro pra poder vir embora e o trem só vazando Aí o Marcos foi atrás de uma fita isolante pra passar lá Porque não tinha como vir no carro desse jeito Ele foi lá, comprou e ficou, ficamos, ficamos, ficamos Já saímos de lá, já era bem mais de seis horas Aí quando nós andamos assim, em questão de alguns minutos O carro começou a vazar de novo Aí tivemos que parar numa... Sei lá se é BR que chama aquele trem Tivemos que parar lá e ficamos mais, ó, um tempão lá tentando arrumar O Marcos esperou o carro esfriar, passou mais fita Paramos no posto, pegamos água, né, pra poder ir repondo pra conseguir chegar em casa Nós já conseguimos chegar em casa, já era oito da noite Então pensa num perrengue E nisso os meninos já estavam desenquertos Dentro do carro, a Mariduarda saiu um pouco pra fora Ela saiu descalça, o cupim pegou o dedo dela Pensa num trem, gente Aí chegamos Nós não jantamos, mas demos comida pros menores, né Mas eu já deitei e apaguei, gente Em compensação, desde antes das cinco eu tô acordada Fiz meu devocional e vim fazer minha caminhada, né O Marcos tá em casa, ele ficou com os meninos E eu vou caminhar E vou tentar mostrar pra vocês um pouquinho do dia de hoje Como é que vai, eu não sei a hora que minha irmã vai chegar Mas aí eu quero mostrar pra vocês um pouquinho do nosso dia hoje também Gente, agora já são uma e meia Nós não almoçamos até agora, mas nós temos uma boa justificativa Nós tomamos café um pouquinho mais tarde, apesar de eu ter levantado bem cedo hoje Mas nós estamos fazendo hoje carne no fogo pro Miguel Porque é uma coisa que ele gosta, né Ao invés de falar churrasco, ele fala carne no fogo Então, como segunda-feira é aniversário dele Nós resolvemos fazer hoje, até porque hoje o Marcos tá em casa Então ele que assa a carne, né Porque se fosse pra segunda-feira, ia ficar puxado Pro horário que o Marcos, né Chega e vai dormir pra poder trabalhar Se não ficaria tarde Então a gente resolveu fazer hoje no almoço Eu queria fazer pra todo mundo, sabe Pra minha mãe, Natália, Valmir Todo mundo aqui Mas eles vão chegar só mais tarde Então nós resolvemos fazer agora Porque de noite não vai estar ninguém com fome pra poder fazer Porque eles vão chegar aqui lá por volta das 5, 6 E nós vamos cantar o parabéns Porque a Natália vai trazer o bolo E vai ter também alguma coisa pra comer Então vai ficar tarde Então acaba que a gente nem vai jantar Se a gente tivesse programado assim antes, pensado antes A gente poderia ter feito o bolo, mas o churrasco, né Mas ninguém pensou Então o que eu tô fazendo agora, gente Enquanto o Misael tá dormindo, pelo menos eu acho Sabe que é quando você tá com aquela sensação Que você tá ouvindo a voz da criança chamar Pois eu tô com essa sensação agora Eu tô ali planejando os estudos das crianças Pra essa próxima semana O Miguel e o Matheus Não, o Miguel tá ali embaixo Com o Marcos e o Matheus Acabou de subir que eu pedi pra poder picar uma salsicha Que nós compramos pra fazer o cachorro quente Pra cantar o parabéns Maria Eduarda terminando de juntar as bagunças ali E eu comprei algumas coisas no supermercado Com o Marcos Vou ver se eu consigo mostrar pra vocês ali Aí eu comprei algumas coisas que tava precisando aqui pra casa, né Porque vai vir gente pra cá até a gente fazer compra Aí a gente foi lá e comprou Vou mostrar pra vocês o que foi que a gente comprou lá E eu acredito que nós vamos fazer compra, né Pelos próximos dias Mas, né, até lá Não estava ouvindo coisas Né, Misaia? Bom dia Tirou a meia, né? Gente, eu coloquei os trem aqui Tudo de qualquer jeito Só pra mostrar pra vocês rapidinho Apesar que tudo que eu comprei já não tá mais aqui Mas eu comprei pão Vocês acreditam que eu fui lá pra comprar os trem Pra fazer o cachorro quente e eu já tava esquecendo o pão? Aí é por isso que eu trouxe metade de pão de sal E metade daquele ali Porque o Marcos falou que prefere esse daqui Só que aí na hora que eu fui lembrar do pão O Marcos tava passando já os trem no cachorro Aí não ia dar tempo de eu pegar o pão suficiente pra todo mundo Aí eu fui e peguei um pouco desse E peguei o resto desse daqui mesmo Que era mais prático Aí eu trouxe aqui um açúcar Aqui é peito de frango Que eu tô pensando em cozinhar ele Ou então fazer ele em tirinhas Peguei aqui molho de tomate Pra fazer o negócio Cebola O pão que eu já mostrei Peguei uma batata palha Peguei aqui mexerica Porque não tem fruta Pro Misael Tem até algumas coisas aqui Mas tá tudo verde praticamente A única coisa aqui que tem madura Que é o abacate Mas ele não tem gostado muito não E laranja ele não Não é aquela coisa assim que sustenta Sabe? Só um minuto Miguel Peguei uma maionese Vocês acreditam que esse aqui tá R$10,99 aqui? Gente Eu tenho praticamente certeza Que por esse preço Eu compro quase duas Lá no açaí Mas no dia que eu for lá Eu já vou comprar já pra mais Pra não precisar ficar comprando Esses trem mais caro aqui Eu trouxe um milho Uma azeitona O café Esses dois leite condensado Que eu vou fazer um brigadeiro de novo Porque os olhinhos do Miguel Brilharam lá na mesa De cantar o parabéns lá Pra nossa filhada Então eu resolvi fazer Até porque sobrou Um granulado aqui ó Não sei nem se minha geladeira Tá em condições de mostrar alguma coisa Não, já faço Alguns dias que eu não mexo aqui Mas sobrou aqui ó O granulado Aí eu vou fazer E vou passar aqui Pra poder aproveitar Porque eu não gosto De deixar esse trem aberto aqui Muito tempo não Aí eu tô lembrando aqui agora Tô vendo o leite aqui Que eu não comprei leite Era pra ter comprado um também Né, mas enfim Aí eu comprei aqui também ó Refrigerante E comprei suco Coloquei no congelador Porque É Até de tarde Eu não sei se gela Né, até a hora De eles chegarem aqui Não Arrebolejo Faíscas Faíscas Agora vai dormir Fala assim Boa noite meninas Fala assim Boa noite Boa noite Vai dormir Dorm com Deus Viu Gente, coloquei Miguel pra dormir Li a história ali com ele E eu vou fazer o brigadeiro Dele agora Porque ele tá empolgado Falei pra ele Que eu ia fazer E que se eu não fizer agora Não vai dar tempo De esfriar Pra eu enrolar Então eu já vou fazer De uma vez Só poder ir esfriando Enquanto eu vou fazendo Outras coisas Nós começamos a picar Salsicha ali Mas acabou que nem deu Tempo de terminar Porque o Marcos Chamou a gente pra almoçar Deixa eu fechar Essa porta aqui Que o sol tá batendo Forte aqui E aí Então tá bom Então tá bom Parabéns pra você Dessa data querida Muita felicidade Muitos anos de vida Parabéns pra você Dessa data querida Muita felicidade Muitos anos de vida Muito bem Viva a palavra Viva Viva Só para a vela Vai vocês Sobe Miguel Sobe Viva Miguel Parabéns Viva Miguel Parabéns 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 Parabéns